Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, vamos fazer essa calça para bebê em crochê no tamanho RN. Nós vamos precisar das lãs da Círculo infantis, como a Amore, a Carrossel, a Mais Bebê, que eu tenho aqui em 100 gramas. Então, eu usei o fio duplo, que ela fica assim mais fofinha, mais firminha. Eu achei que ela fica mais bonita, assim, trançada, confeccionada com o fio duplo. Então, você pode usar o que você encontrar com mais facilidade aí na sua região. Se você encontrar o novelo de 100 gramas, você pode desenrolar metade do novelo, não precisa comprar dois. Desenrola metade do novelo e você vai trançar, então, o fio usando o fio duplo para fazer toda a sua peça. Para vocês terem uma ideia, o novelo de 100 gramas, você consegue fazer uma calça no tamanho RN e fazer mais uma toquinha para estar usando como conjunto. As toquinhas você encontra vários modelos no meu canal no YouTube do professora Simone Life Baby Sapatinhos ou no meu blog do Life Baby Sapatinhos, você também pode estar encontrando vários modelos de tocas para colocar, então, aí, estar fazendo com a mesma lã e fazer o conjuntinho aqui da sua calça. Se você não encontra o de 100 gramas, compre dois de 40, que você vai ter um pouquinho menos rendimento, porque ele vai dar 80 gramas, mas você faz a calça e ainda sobra. Bem, pessoal, a agulha utilizada será a número 3. Vamos começar, então? Bem, pessoal, aqui, começando a nossa calça, fazemos, então, a parte do cos no ponto barra e descemos, começamos aqui pelo cos e descemos aqui até a divisão das perninhas. Aí, fazemos, então, uma perninha, a outra perninha, aqui na parte de baixo, também finalizamos com ponto barra. Aqui, como eu disse para vocês, eu usei a carrossel, vocês podem observar até o brilho dela aí no vídeo. Foi trançada com a Mais Bebê. Usei dois novelos aqui de 40 gramas para tratar trançando usando um fio de cada. Nessa que eu vou fazer agora, eu vou usar, então, um novelo de 100 gramas, ainda sobra bastante, da Mais Bebê, na cor lilás. Então, eu vou trançar, enrolar aqui a metade do meu novelo e vou usar, então, o fio duplo, porque a minha calça, ela fica assim, ó, mais quentinha, mais fofinha ainda. Você pode usar, então, também os novelos de 40 gramas, que a gente tem lindas cores aqui das lãs infantis da Círculo, como, por exemplo, aqui a Amore, nesse tom de verde, olha que bonito que fica a nossa calça. Então, você pode usar dois ou dividir o novelo ao meio, como eu falei para vocês aqui. Eu vou enrolar metade do meu novelo e vou estar tecendo o fio duplo. A agulha para crochê vai ser a número 3, como eu já havia falado para vocês. Bem, vamos começar, então? Bem, como eu disse para vocês, vamos iniciar a nossa calça aqui pelo cos na parte de cima. Então, fazemos aqui, ó, com o fio duplo, estou usando a lã especial para bebê da Círculo. Então, aqui, com o fio duplo, fazemos 70 correntinhas. E unimos aqui, ó, formando essa argola. Unimos com um ponto baixíssimo. Ela fica assim, onde vai ser a cinturinha. Subimos uma, duas, três correntinhas. Já viramos e tecemos o nosso fio aqui junto para já estar arrematando. E eu venho assim, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Ou seja, para cada uma das 70 correntinhas, vamos agora fazer 70 pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base, que é a nossa carreira de correntinhas. Como estou fazendo aqui, ó. Dessa forma, vamos circular toda a nossa carreira. Por quê? Você pode falar, ah, mas aqui em cima não é o ponto barra. É o ponto barra, só que a primeira carreira, ela sempre é feita com ponto alto, só o ponto alto. Depois, quando você agora for para a segunda carreira, Então, você sobrepõe o ponto e ele dá a impressão que todas as carreiras, as primeiras carreiras aqui, que são três, são formadas, então, pelo ponto barra. Mas vocês vão ver isso, então, na segunda carreira que eu volto mostrando para vocês. Vamos terminar, então, essa primeira carreira toda feita em ponto alto. Primeira carreira já finalizada, agora vocês vão entender o que eu expliquei anteriormente. Então, eu subo as três correntinhas e aqui, já nesse primeiro ponto, eu vou começar, então, a confeccionar o ponto barra. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto normal, pegando na carreira em cima, como fazemos de costume. No próximo ponto, eu já vou introduzir novamente a agulha por trás do ponto, puxar o meu fio e fazer o meu ponto. Então, essa é a barra um por um. Novamente, o próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, vou introduzir a agulha aqui por trás do ponto, puxo o meu fio. E faço o meu ponto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, introduz a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio. Sempre eu dou uma esticadinha aqui, porque se eu estico, então, o ponto aqui, ele fica mais soltinho. E ele aparece mais, o ponto, ele aparece mais do que se eu apertar muito. Então, sempre, ó, faço um ponto alto. Quando eu vou sobrepor o ponto aqui, então, passo a minha agulha por trás do ponto. Puxo o meu fio. Dou uma esticadinha. E faço o ponto. Dessa forma, vamos percorrer agora toda essa carreira. E eu volto, então, mostrando pra vocês como fazer a terceira carreira, que ainda continua aqui no ponto barra um por um. Vamos lá, então? Segunda carreira já finalizada. Na terceira carreira, continuamos com o ponto barra. Subimos três correntinhas e onde fizemos o ponto sobreposto aqui na carreira anterior, introduzimos a agulha e continuamos fazendo o ponto sobreposto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, introduz a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o ponto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, introduz a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o ponto. Olha só como que fica. Com essa terceira carreira, finalizamos o cos da nossa calça. Eu volto mostrando pra vocês, então, e explicando quantas carreiras vamos fazer aqui só no ponto alto. Vamos lá, então? Terminando essa última carreira do cos. Bem, finalizada aqui a nossa terceira carreira, terminamos, então, o cos da nossa calça. Agora, vamos confeccionar toda essa parte aqui feita só em ponto alto. Serão sete carreiras sem fazer diminuições nem aumentos, ou seja, pra cada ponto aqui da nossa carreira de base, vamos colocar um ponto alto. Circulando dessa forma as sete carreiras. Após finalizar as sete carreiras, vamos, então, fazer a divisão pra começar a confeccionar, então, as perninhas uma de cada vez. Vamos lá, então, fazendo o que eu estou fazendo agora, ó. Colocando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, circulando, então, dessa forma por sete carreiras. Então, teremos aqui a base da parte de cima da nossa calça prontinha após a finalização das sete carreiras. Ela ficará, então, com essa parte já pronta pra depois finalizarmos com a confecção das perninhas. Vamos lá, então, confeccionando essa parte das sete carreiras. Eu volto mostrando pra vocês, então, essa parte já finalizada e iniciando, então, a divisão das perninhas. Vamos lá, então? Bom, terminei aqui as sete carreiras na parte aqui de cima da nossa calça. Então, aqui, ó, essa parte é a parte de cima do cos. E aqui já temos, então, a parte da base da calça já pronta pra dividir agora e formar, então, as duas perninhas. Como eu faço isso? Onde eu parei aqui, no final da sétima carreira, agora eu vou dividir, então, em duas partes. Como eu faço isso? Subo três correntinhas e nós colocamos, então, setenta pontos aqui na base. Então, agora, vamos dividir ao meio fazendo trinta e cinco pontos altos. Eu faço os meus trinta e cinco pontos altos aqui, você faz o seu aí e eu volto, então, pra dar união aqui à parte da primeira perninha. Vamos lá, então, seguindo em pontos altos até completar trinta e cinco pontos. Bem, completei aqui os trinta e cinco pontos. Com isso, ó, ficamos aqui bem na metade da nossa carreira, deixando a divisão certinha. Mas agora eu tenho os trinta e cinco pontos. Como que eu vou fazer aqui a união pra tá começando, então, a perninha? Bem, aqui, ó, é justamente nesse ponto, no ponto de número trinta e cinco, que vamos fazer a união. Então, eu desmanchei ele aqui pra tá fazendo esse ponto junto com vocês e mostrando certinho como que eu faço a união, deixando a perninha, a primeira perninha já separada. Então, aqui eu tenho trinta e quatro. Quando eu vou completar trinta e cinco pontos, eu introduzo a agulha normal aqui na minha carreira, só que eu vou lá no primeiro pontinho, ó, onde eu comecei a carreira, lá do outro lado, aqui na outra parte. Então, eu introduzo a agulha aqui onde foi feito o primeiro pontinho, puxo o meu fio e passo por dentro dessa carreira que eu estou fazendo. aí, faço o meu ponto alto. Terminei o meu ponto alto, eu vou unir aqui, ó, lá no primeiro pontinho da carreira. Então, fechei aqui e já deixei, ó, a primeira perninha já separada, ó. Vou fazer novamente pra não ficar dúvidas. Então, fiz trinta e quatro pontos. Vou completar, então, trinta e cinco pontos, eu introduzo a agulha aqui na carreira que estamos confeccionando, nessa parte aqui, e volto lá na carreira de trás, ó, onde fizemos o primeiro pontinho dessa carreira. Puxo o meu fio pela carreira de trás e pela carreira da frente e faço o meu ponto. E aqui eu faço a união, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha, ó, na terceira correntinha, unimos com um ponto baixíssimo. Dessa forma, separamos aqui essa primeira perninha. Agora, eu sigo, então, trabalhando em ponto alto, circulando, então, a carreira da perninha. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreiras. Circulando as carreiras, essas seis carreiras em ponto alto, sem fazer diminuições nem aumentos. Vamos só circular mesmo ao final de cada carreira. Fechamos com um ponto baixíssimo, como fizemos nessa anterior. E eu volto, então, já com essas seis carreiras prontas, pra mostrar pra vocês a parte de baixo da finalização da nossa perninha. Porque nas carreiras finais, além do ponto barra, eu também vou diminuir um pontinho ao final de cada carreira, pra ficar mais fechadinho, dando a impressão de punho embaixo na minha perninha. Vamos lá, então, circulando essas seis carreiras, todas em ponto alto, sem diminuições e sem aumentos. Vamos lá, então? Bem, aqui eu já fiz as seis carreiras e já circulei também a sétima carreira, porque a diferença aqui da sétima, oitava e nona carreira, são os últimos dois pontos da carreira, que vamos pegar juntos pra diminuir um ponto. A cada carreira, dando a impressão aqui, ó, do punho na parte de baixo, ó, que vocês podem ver que ele já dá uma fechadinha, pra ele ficar assim, ó, bem fechadinho, dando uma impressão de punho mesmo na parte de baixo, mais apertadinha. Então, aqui, ó, fiz as seis carreiras em ponto alto, sem diminuições ou aumento. Nessa sétima carreira aqui, eu já circulei aqui, nesses últimos dois pontos, o que eu faço? Faço metade do meu ponto, ó, aqui eu só fiquei com dois pontos na carreira, faltando pra completar essa sétima carreira. Então, faço a metade do meu ponto, deixo na agulha. Vou para o último pontinho da carreira, onde faço metade do meu ponto e também deixo na agulha. Quando eu tenho as três laçadinhas, eu pego todas juntas. Com isso, diminuímos um ponto nessa carreira. Venho aqui novamente e fecho com um ponto baixíssimo. Inicio mais uma vez a minha carreira. Então, essas diminuições serão feitas na sétima, oitava e nona carreira. Agora, nós fizemos a sétima, vamos fazer a nona. Quando a gente chegar aqui, ó, no final dessa carreira, que será a oitava carreira, deixamos esses dois pontos por último, aqui nos últimos pontinhos da carreira, onde fazemos a metade, deixamos na agulha, fazemos a metade, deixamos na agulha e pregamos as três laçadinhas juntas. Com isso, diminuiremos também um ponto na oitava carreira. Na nona, vamos repetir o mesmo processo. Aqui, ó, você tem a impressão que foram feitas duas carreiras do ponto barra, mas é justamente o que aconteceu lá no cos. Só a última carreirinha aqui é feita no ponto barra, mas ela, então, quando a gente pega o ponto sobreposto aqui, ela dá a impressão de ficar com duas carreirinhas de barra. Bem, agora, nós vamos fazer dessa mesma forma a oitava e a nona carreira, e eu volto finalizando, então, com a décima carreira feita em ponto barra. Vamos lá, então? Bem, pessoal, finalizei, então, aqui, ó, as duas perninhas repetindo o mesmo processo que fiz junto com vocês na perninha anterior, eu repeti na segunda perninha, deixando, assim, a minha calça já finalizada. Aqui, nessa primeira amarelinha que eu mostrei pra vocês, eu fiz um cordãozinho, ó, de correntinhas, passei em volta aqui de toda a minha calça, pegando de dois em dois pontinhos, ó. Nós temos três carreiras aqui do ponto barra, então, eu, de dois em dois, só passo o meu fio, ó, você pode passar até com a mão mesmo, nem precisa ajuda da agulha. Passa dois pra frente, dois pra trás e vem puxando. E olha que gracinha que fica. Aqui, você também pode usar fita de cetim, fita de organza, o tecido, o viés, então, são várias opções que você pode estar colocando só pra dar um charme aqui, ainda maior a sua peça. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa peça em crochê e até a nossa próxima aula!